Bom dia turminha do Educar, bom dia primeiro ano. Hoje a Tia Nara está em um ambiente bem diferente. Sabe por quê? Hoje é uma aula bem deliciosa. Nós vamos fazer hoje uma receita. Muito bem! A semana da celebração a gente colheu todos os frutos que plantamos na nossa escola. E para comemorar, nada melhor do que um bolo. A gente sempre comemora com bolo, não é assim? E hoje a Tia Nara vai fazer um bolo diferente, um bolo de milho, porque nós colhemos lá na nossa escola milho, tá bom? Então, antes de tudo, a Tia quer lembrar vocês que essa semana nós trabalhamos um versículo. Vocês lembram do versículo? Vamos lá! Então, a Tia vai pegar a Bíblia, porque a nossa Bíblia tem que estar conosco em todos os lugares. A gente vai abrir aqui, ó. Levítico, capítulo 25, versículo 19, diz assim. Então, a terra dará o seu fruto, e vocês comerão e fatásseão, e ali viverão em segurança. Olha que legal! Deus produziu todos os alimentos necessários para a nossa vida. E a Bíblia, ela é como também uma receita. É uma receita de como viver bem. E o Senhor nos ordenou que devemos comer, comer o necessário de tudo que Ele criou. Vamos agradecer por isso? Vamos lá? Fazer a oração? Senhor Jesus, hoje, neste dia, nós queremos te dar graça, porque Tu se preocupou conosco, Senhor, e encheu a terra de alimentos necessários para a nossa vida. Além disso, Senhor, Tu se preocupou com a nossa alma, em nos orientar para termos uma vida de acordo com a Tua vontade. Nós Te amamos, Senhor, por tudo o que fizeste por nós, por todo o sacrifício, e Te agradecemos e Te pedimos. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá? Para fazer uma receita, Turminha, a gente precisa de algo escrito. Não é isso? Algo escrito. Vocês sabem muito bem que a gente já estudou que há livros que contam histórias e há livros que trazem informações. Uma receita não é uma história, é uma informação necessária. Como vou fazer a receita? E ela é dividida em duas partes. A primeira parte da receita é os ingredientes em que iremos usar. E a segunda parte é como devemos fazer essa receita. Quero ver se vocês conseguem entender isso. A nossa receita é bolo de milho verde. Esses são os ingredientes. Preste atenção. Vamos ver. Farinha de trigo. Olha. Olha essa embalagem que legal. Ela tem números e ela também tem códigos. Nós estimamos os números representados por códigos. Açúcar. Não está na embalagem, mas eu tinha colocado tudo aqui. Manteiga. O milho, é claro. Já está tiradinho. Queijo. Fermento em pó. Três ovos. Leite. Deixa eu colocar o leite aqui. E nós vamos precisar também de algum material para medidas. Podemos usar as colheres como medida. Eu tenho aqui uma colher que eu chamo de colher de sopa. Porque ela é bem grande. E a colher de chá. Colher de sopa e colher de chá. A xícara, ela é muito usada para fazer as medidas em uma receita. Você sabia? E também a nossa forma de bolo. A gente vai fazer um bolo pequeno. Nós vamos utilizar todos esses ingredientes. Vamos lá? Vamos fazer? Ó. Nessa parte, vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai. Vão fazer junto, mas precisam da ajuda. Você vai tirar o liquidificador. E vou colocar aqui dentro os ingredientes. Tá certo? Vou começar com os ovos. Três ovos. Essa parte é fácil. Vocês mesmos podem fazer. Vou colocar o milho. Olha só. Quem gosta de milho? Tinarama, milho. Milho. O queijo. São três colheres de sopa. Ou de chá. São as pequenininhas, tá? Três colheres. Como chegou a chamada? Deixa eu colocar mais. E agora a manteiga. A manteiga são duas colheres de manteiga de sopa. As colheres de sopa. Parece que não é tão gostoso, né? Quando a gente tá fazendo. Vai ficar delicioso. O açúcar. Deixa eu tirar aqui. São duas xícaras de açúcar. Então, você vai utilizar a xícara para fazer as medidas. Ó. Uma. Esse açúcar. Porque o seu açúcar não é branco, tinha nada, né? É um açúcar diferente. Um açúcar diferente. O leite. Vamos colocar um pouquinho de leite. Não precisa ser muito leite, tá? Mais ou menos uma xícara. E o fermento. Quando a gente esquece, a gente olha lá na receita. Uma colher de fermento. Uma colher de chá de carne. Depois que você juntar tudo no liquidificador, você vai bater. Misturar bastante. Quando ficar bem batidinho, você vai parar o liquidificador. E você vai colocar a primeira xícara de farinha de pê. Colocou uma xícara. E mais uma xícara de farinha de pê. Agora é só bater. E eu vou assar. Pronto, crianças. Depois de fazer tudo isso, você agora vai passar na forma manteiga. E depois vai colocar um pouquinho de massa. Isso serve para não grudar o bolo. Tá certo? Vamos colocar aqui. Pede ajuda a mamãe que tá bem batalha. Tem alguns pedacinhos que são uns pedacinhos de milho. Tira tudo, tá? Do liquidificador. Agora nós vamos colocar o nosso bolo no fogão, no forno, por 40 minutos. E depois vocês me mostrem como ficou o bolo de vocês. Tá certo? Tá certo? Obrigado.